Eu já fotografei alguns dos lugares mais incríveis e inóspitos do planeta. Mas tem um lugar que eu não me canso de explorar e conhecer cada vez mais. A cidade onde eu nasci e cresci. O Rio de Janeiro. Há dez anos eu comecei uma busca incessante por ângulos inusitados do Rio que revelassem a integração entre os ambientes naturais e urbanos. Nessa jornada eu conheci pessoas incríveis que criaram relações especiais com essas paisagens e se conectaram intensamente com elas. Ter toda essa vista com seus pés assim voando, aproveitando o ambiente. O homem bem sucedido é o homem que acorda e dorme e faz o que ama entre essas duas coisas. Inspira a confiança, devolve para o universo. É um treino onde a gente ensina o cérebro a deixar o coração entrar o tempo inteiro. Trabalhava numa montanha, eu sendo montanhista, né? Escalei mais de 3.500 vezes o Pão de Açúcar. Todo mundo deveria ter um pouco de natureza de vez em quando. Silêncio faz bem, né? E foi exatamente em busca de um rio de olhares únicos que eu resolvi partir nessa nova missão. Livrar que você komt lá, você vai perder a жизнь. Minha se chamaDER Abraão do conheço, vel? Vamos lá.